Fala, meus queridos! Fala, meus peixinhos! Fala, meus peixes! Pode deixar a sua parte, tá? Toma aqui no... Chubi, 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 ó! De uma tomada e um bandão! Tá preso! O bebê sofreu um acidente de carro! O bebê sofreu um acidente de carro! Fecha a porta, bebê! Vai! Minha bunda pareceu perdida! Ah! Apareceu mesmo! Vou botar a tarde aqui! Aeeeeee! Vai! Vai! Ambulância besta! Vai, Guel! Sai do carro, sai do carro! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Sai do carro! Corre, 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 corre! Pega a bola, pega a bola, pega a bola! Ih, ele desceu! Ele foi pra moto! Agora ele vai pra moto! Vai! Vai! Empina aí! Joga o joelho no banco! Manda o Babalu! Vai, Malu! Esse que é do tamanho dele! O outro não é! É que ele não consegue pedalar ainda! Ele nem vai empurrar! Vai! Olha lá! Ele vai com o pezinho! Ele vai olhando! Bota o pé aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, aqui! Vai! Pedala! Vai ficar assim de estranho! É muito rápido pra ele! Tô, hein? Vai! Chuta a bola! Chuta a bola! Chuta a bola! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Chuta a bola, Miguel! Pum! Aê, garoto esperrado! Essa camisa aí! De 10 anos de idade! Tá grande você! Essa camisa que eu também uso, eu vou ter um rosa o resto da vida! Vai, 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 vai! Ai, bebê, tô pelando! Vai dar PT! Vai dar PT! Vai dar PT! Vai dar PT! Tô aqui na casa da manuseira, fofeira! Eu não consigo acreditar que você fez essa maquiagem em mim! É, Manoela! Agora ela é doutorada em make, pós-graduação em Massachusetts! Lá onde o Emilio mora! Quem é, Emilio? Hã? Vamos aqui gravar um videozinho hoje! Hoje vamos gravar imitando fotos Tumblr! Com o Manoel Antello! Serinho de férias aqui de boa, ó! Só curtindo a brisa! Não rouba a minha brisa! Ih, moleque! cido de cor! oxo! O que é isso? 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 O que é isso?